A violência na Cracolândia, em São Paulo, usuários de drogas voltaram a atacar lojas hoje e os comerciantes fizeram um protesto para alertar as autoridades sobre as dificuldades que enfrentam para trabalhar na região. O repórter Guilherme Lopes está na região central de São Paulo e tem as informações ao vivo. Boa noite, Guilherme. Qual é a situação agora aí? Olá, Lacombe. Boa noite a você, boa noite a todos. A situação agora está mais tranquila, viu? A prefeitura informou que aumentou o número de policiais aqui na região central e também o número de vagas nos centros sociais para atendimento dos dependentes químicos que frequentam a Cracolândia. Mas a gente percebe que esse é um problema que está bem longe de acabar. A gente fala ao vivo aqui da Praça Princesa Isabel, como vocês veem ao fundo tem policiais da Guarda Civil Metropolitana e os usuários que frequentam a Cracolândia estão espalhados por essa região. Alguma parte deles estão nessa avenida, mas 80, 70% estão duas ruas para trás, na Rua dos Gusmões. Os usuários que até pouco tempo estavam aqui na Praça Princesa Isabel hoje, os comerciantes que trabalham na Rua Santa Efigênia, que é um comércio popular conhecido pela venda de eletrônicos, fizeram uma manifestação para chamar a atenção das autoridades por causa dessa violência, dos ataques às lojas e também o número de roubos e furtos que aumentou nessa região. Eles pediram mais policiamento e uma proteção por parte do município, porque isso também tem afetado o comércio. São aproximadamente 5 mil comerciantes nessa região que empregam aproximadamente 50 mil pessoas. E de acordo com esses lojistas, houve uma queda nas vendas, justamente porque com a frequência desses usuários da Cracolândia espalhados por essas ruas, as pessoas, os consumidores, estão com medo de ficarem frequentando essa região. Então, a gente percebe que é um problema em cascata que tem afetado todo mundo, não só os comerciantes, mas também os moradores que reclamam dessa situação. A gente vai ver agora mais detalhes de toda essa confusão na reportagem. Então, eu não sei nem se vai conseguir fazer essa reportagem. Você vai lá na Santa, na Rio Branco, fala com o ***, que ele vai te explicar de uma reunião que ele foi. Tinha gente do PCC, umas coisas de lojista que ele foi lá, que você vai desacreditar no que ele vai te falar. Que se a gente fizer a reportagem mostrando a loja, mostrando qualquer indício nosso lá, eles mandam matar todo mundo. O negócio está bem louco. Esse áudio é de uma empresária que paga propina para trabalhar, vítima de um esquema miliciano que, segundo os comerciantes da região, conta com a conivência da Guarda Civil Metropolitana e do Poder Público. Essas imagens foram gravadas na noite de ontem por um lojista, que foi obrigado a baixar as portas devido ao grande movimento de viciados na rua onde tem o comércio. O autor do vídeo acusa os guardas civis metropolitanos, responsáveis pelo policiamento na área, de indicar a direção que os dependentes químicos devem caminhar. Olha aí, pessoal, para explicar para vocês direitinho. A PM mandando os caras descer para Triunfo e a GCN dizendo que os caras têm que ficar na Rio Branco. Está vendo, pessoal? Ele está empurrando o pessoal para a Rio Branco. Querendo fazer a Rio Branco de cracolagem. Inquilino de um imóvel com aluguel de 15 mil reais, o comerciante que não vai ter o nome e nem o estabelecimento divulgados por questões de segurança desembolsa outros 45 mil reais de IPTU pelo espaço na Avenida Rio Branco. Para ter o comércio funcionando, ele se viu obrigado pelos traficantes que mandam na região a pagar mais 3 mil reais de pedágio para manter os dependentes químicos longe da loja. Quem não paga sabe dos riscos e das consequências. Essas imagens foram as últimas gravadas pelo dono da loja de câmeras de segurança da rua Santa Efigênia. A mando do crime, o espaço foi invadido por dependentes químicos durante a madrugada. Em troca das mercadorias roubadas e do terror imposto ao empresário, os viciados receberam pedras de craque pelos serviços prestados ao crime. Assustado, o proprietário fechou as portas. Nos últimos seis meses, o Serviço de Inteligência das Polícias Civil, Militar e Guarda Metropolitana identificou mais de 170 traficantes que abastecem a Cracolândia. Todos foram presos. Mas a falta de uma vigilância constante, de uma política de saúde pública que possa acabar com o problema, que já dura há mais de três décadas, os criminosos se sentem à vontade por aqui, de olho na lucratividade que o espaço oferece. Segundo um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo, o crime organizado arrecada por mês mais de 10 milhões de reais com a rotina da Cracolândia. Usados como massa de manobra, os dependentes ficam no fogo cruzado da violência. Este flagrante mostra o que acontece com quem não cumpre a ordem do crime. Mais de 40 estabelecimentos comerciais tiveram as portas fechadas nos últimos três meses, período que coincide com a retirada dos dependentes químicos da Cracolândia. Os que insistem em manter o ponto já pensam em rever os contratos de aluguel. É o caso de Zé Rubens, dono de uma lanchonete, no novo espaço ocupado pelos usuários de drogas. Em menos de uma semana, a clientela evaporou e ele não para de contar o prejuízo. Está difícil. Como é que você vai pagar aluguel, imposto, funcionário? Não tem mais jeito. O pessoal passa aqui e já passa assustado. Só vem mesmo aqueles clientes que é da área que já estão acostumados. Está difícil.